O Mype Cards é o site onde você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games. E a cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom para concorrer R$ 1.000 de créditos todo mês. Se você usar o cupom ZUBA5, você dobra suas chances de ganhar e pode ganhar desconto. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zuby e hoje eu trago para vocês aqui mais um vídeo de Valiante Smasheres com spoilers aqui do novo deck, que é o Valmonica, que é inspirado em um monstro do demônio, um monstro fado ali, né? A luz e as trevas. É um deck aí também que é inspirado em ganhar pontos de vida e ganhar marcadores ou receber dano e ganhar marcadores ali para você ativar os efeitos. Além de tudo isso, é um monstro que tem efeitos pêndulos que podem te ajudar a fazer link na vez do oponente, o que também é bem interessante. Vamos apresentar esse deck aqui nesse vídeo, então já deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Segue aí nas redes sociais o BTCG para acompanhar todas as novidades e agora sim, bora para o vídeo. Então tamo aqui galera com a Angelo Valmonica, a representação das fadas, que são os anjos, né? É um monstro fado, a pêndulo efeito, com 1.200 de ataque, 2.100 de defesa, atributo trevas e nível 4. Seu efeito pêndulo diz que enquanto você tiver um card de monstro do demônio em sua zona de pêndulo, cada vez que você ganhar pontos de vida, você coloca um marcado de ressonância nesse card. Uma vez por turno, quando o monstro do oponente declarar um ataque, você pode imediatamente, após a resolução desse efeito, invoque por invocação link o monstro Valmonica. Efeito de monstro, se esse card estiver na sua mão, você pode descartar um outro card e coloque esse card um demônio Valmonica do seu deck na sua zona de pêndulo. Durante a sua fase principal, se esse card for invocado por invocação normal especial nesse turno, você pode banir uma Magiu Armadilha normal Valmonica do seu cemitério, aplique o efeito de ganho de pontos de vida dessa Magiu Armadilha quando esse card for ativado. Você só pode usar cada efeito de monstro de Angelo Valmonica uma vez por turno. Os dois devem ter esse primeiro efeito aqui, de colocar o outro lá na escala, descartando o outro card da mão. Então os dois ficam ali no campo, tanto a versão fada como a versão demônio. Esse monstro aqui faz link ali durante a vez do oponente, durante a batalha na vez do oponente, o que também é bem interessante, é um efeito pêndulo que faz link, então bem legal isso aí. E também as Magias e Armadilhas devem ter dois efeitos, que é o de ganho de pontos de vida e onde você recebe dano para você ter a interação dos dois. E os marcadores devem ser úteis para outras cartas aí, bem interessante mesmo esse card. Além disso, ele pode copiar os efeitos de ganho de pontos de vida, que dá para entender que o outro vai copiar os efeitos de onde você recebe o dano. Já vamos ver aqui então o demônio Valmonica, um demônio pêndulo efeito com 1.200 de ataque e 2.100 de defesa, atributo luz, nível 4, que tem o seguinte efeito. Efeito pêndulo, quando você ativar um card de monstro fada em sua outra zona, de pêndulo, cada vez que você sofrer dano de efeito, coloque um marcador de ressonância nesse card. Efeito pêndulo, enquanto você tiver um card de monstro fada em sua outra zona de pêndulo, cada vez que você sofrer dano de efeito, coloque um marcador de ressonância nesse card. Os monstros que seu oponente controla pertencem de ataque para cada marcador de ressonância no seu campo. Efeito de monstro, se esse card estiver em sua mão, você pode descartar um outro card. Coloque esse card e um Ângelo Valmonica do seu deck na sua zona de pêndulo. Durante a sua fase principal, se esse card foi invocado por invocação normal especial nesse turno, você pode banir uma major armadilha normal Valmonica do seu cemitério. Aplique seu efeito que causa dano dessa magia e armadilha quando esse card for ativado. Você só pode usar cada efeito de monstro demônio Valmonica uma vez por turno. Então aqui é o contrário, ele vai aplicar os efeitos das magias e armadilhas onde você recebe o dano. Então interessante isso aqui também. Além de aqui, é o primeiro uso para os marcadores, diminuir o ataque dos monstros do oponente de acordo com o tanto de marcadores. E também pode colocar o outro dele na escala. Você pode colocar aqui o Ângelo Valmonica na escala também. Então os dois tem que estar na escala para você aproveitar melhor dos efeitos. E temos aqui o primeiro link do deck, que é um link 1. Acho que os dois são link 1, deixa eu ter certeza. Sim, os dois são monstros link 1. E aqui temos o Odd Deity of Valmonica Gyurami, que é uma fada link efeito com 2.500 de ataque. Link 1, atributo trevas, 2.500 link 1 é bem interessante já. Precisa de um monstro de efeito para ser feito. E não pode ser invocado por invocação link, a menos que você tenha um card de monstro fada com 3 marcadores de ressonância em sua zona de pêndulo. Você só pode invocar um Odd Deity of Valmonica Gyurami por invocação especial uma vez por turno. Se esse card for invocado por invocação link, você pode escolher monstros que seu oponente controla até o número de contadores de ressonância em sua zona de pêndulo. Destrua-os. Você pode remover 3 contadores de ressonância da sua zona de pêndulo. Esse card pode fazer um segundo ataque e o terceiro ataque durante cada fase de batalha. Efeito muito forte, né? A restrição aqui é ter os contadores de ressonância. Então você vai ter que ser obrigado a usar os pêndulos do deck ali. Pelo menos como engine, né? Já que você pode usar qualquer monstro de efeito ali para fazer invocação desse cara. Então se você usar os monstros Valmonica ali, pêndulo, para ganhar marcadores e usar esse cara aqui como engine, é um engine muito forte, né? Você vai destruir muita coisa na mesa do oponente e vai atacar muitas vezes também por causa dos contadores, né? Agora é arrumar um jeito fácil de ganhar os marcadores de ressonância. Agora é ganhar um jeito fácil de marcadores de ressonância, mas dentro do deck parece bem forte essa interação. E se o oponente te atacar, você faz isso aqui na vez do oponente, né? Quando o oponente declara o ataque, você limpa até a mesa dele, né? Que é mais difícil ele interagir de volta durante a fase de batalha. Card muito interessante mesmo e com muito potencial. Temos aqui também a Divine Oddity of Valmonica, a Zebufera, que é um monstro do demônio. Link efeito, 2.500 de ataque, atributo luz. Também Link 1, também usa só um monstro de efeito. Não pode ser invocado por invocação Link, a menos que você tenha um card de monstro do demônio com 3 ou mais contadores de ressonância em sua zona de pêndulo. Você só pode invocar a Divine Oddity of Valmonica, Zebufera, por invocação especial uma vez por turno. Se esse card seria destruído em batalha por efeito de card, em vez disso você pode remover 3 marcadores de ressonância da sua zona de pêndulo. E uma vez por turno do oponente, efeito rápido, você pode escolher uma de suas magias ou armadilhas normais Valmonica, que está banida ou no cemitério. Aplica o efeito da magia e armadilha quando esse card for ativado. Copia as magias suas durante a vez do oponente, o que pode ser interessante, né? Vamos ver o que as magias e armadilhas fazem. Mas aqui é um pouco pior do que o outro, mas também é um monstro decente para você colocar principalmente na vez do oponente. Dois monstros, link em um aí, bem fáceis de se colocar na mesa. A restrição é que você precisa dos contadores de ressonância aí nos seus monstros. O que talvez não seja tão difícil, vamos ver as magias e armadilhas do deck para entender. Temos aqui a magia de campo, a Angelic Demonic Selector Valmonica, que quando for ativada, você adiciona o monstro Valmonica do seu deck à sua mão. E se o terceiro contador de ressonância for colocado em um card na sua zona de pêndulo, você pode escolher o monstro que seu oponente controla, toma o controle dele até a fase final, mas ele não pode declarar um ataque. Você só pode usar este efeito de Angelic Demonic Selector Valmonica uma vez por turno, e só pode ativar um Angelic Demonic Selector Valmonica por turno. Carta muito forte, né, como as magias de campos atuais de Yu-Gi-Oh! Ela já entra ativando e buscando o que as magias de campo estão fazendo, e ainda é uma magia de campo que se torna uma interação ali, tomando controle dos monstros do oponente. Inclusive, você pode tomar controle do monstro do oponente e usar ele pra fazer qualquer um dos seus links, né, se for um monstro de efeito, porque você vai ativar ela se você tiver 3 contadores, e você pode fazer os links se você tiver 3 contadores também. Interessantíssima essa carta aqui, também muito forte, o deck tá com muito potencial aí. Aí temos aqui a Valmonica Versari, que é a primeira magia normal aí, né, que tem os efeitos de ganhar vida ou receber dano. Então, você aplica um desses efeitos à escolha do seu oponente se você não tiver um card Valmonica na zona de pêndulo, mas geralmente você vai ter, né. Ganhe 500 pontos de vida, então você pode escavar cards do topo do seu deck até escavar um card Valmonica, e se o fizer, adicione a sua mão também, baralhe o resto no deck. Então, um buscador até muito forte aí do deck. Receba 500 de dano, então você pode enviar um card Valmonica do seu deck para o cemitério, exceto Valmonica Versari. Nossa, é um Foolish e um buscador, né, você pode escavar ou você pode enviar uma carta para o cemitério ali, o que é muito forte, o que pode ajudar muito também. Carta muito boa, muito interessante. O campo já é um buscador, essa aqui ainda pode ser um Foolish e um buscador, então as duas cartas estão combinando bem. Fora que essa aqui é a primeira carta que você ganha e recebe dano para ganhar os marcadores. Aí temos aqui a Valmonica Entonare, é uma magia normal, você aplica um desses efeitos à escolha do seu oponente se você não tiver um Valmonica na zona pêndulo, mas você sempre vai ter. Ganhe 500 pontos de vida, então se você tiver um monstro em seu cemitério que possa ser invocado por especial, seu oponente escolhe um deles para você invocar por especial. Um monstro que renasce aí do deck ou receba 500 de dano, então você pode adicionar um monstro de nível 4 do seu cemitério à sua mão. Você só pode ativar um Valmonica Entonare por tudo. Então recupera os recursos ou renasce o monstro que você precisa ali. Também é uma carta muito boa, o deck está muito, muito interessante mesmo. Aí temos aqui a primeira armadilha normal, que é a Valmonica of the Guide Hitting, que se você controlar um card de monstro Valmonica, aplica um desses efeitos. Se você controlar um monstro Link Valmonica, você pode aplicar ambos os efeitos em sequências. Então se você tiver os Links na mesa, você pode usar os dois. Ganhe 500 pontos de vida, então você pode destruir uma magia ou armadilha no campo. Receba 500 de dano, então você pode devolver um monstro no campo para a mão. Você só pode ativar um Valmonica of the Guide Hitting uma vez por turno. É uma interação boa, né? Você destrói magia e armadilha e ainda dá um bounce aqui. É uma interação muito interessante se você tiver o Link na mesa, né? O que também não é muito difícil não, né? Na fase de batalha, você pode quebrar a mesa inteira do oponente. Fazendo o Link 1, fazendo essa armadilha aqui, fazendo as outras interações do deck. Aí temos aqui a Valmonica of the Selection Melody, que é uma armadilha normal também. Se você controlar um card de monstro Valmonica, aplica um desses efeitos. Ou se você controlar um monstro Link Valmonica, você aplica ambos em sequência. Ganhe 500 pontos de vida, além disso, seu oponente não pode escolher como alvo de efeitos de card de monstros Valmonica que você controla pelo resto do turno. Receba 500 de dano, então você pode negar os efeitos de um monstro de efeito que seu oponente controla até o final do turno. Você só pode ativar um Valmonica of the Guide e um Rating Man por turno. É uma negação do deck, né? Que é muito bom, então você vai negar um monstro do oponente ali. Principalmente, você vai ganhar... A proteção aqui é um extra. O principal é negar os monstros do oponente. A gente aqui, só pra ter certeza, ela busca um monstro Valmonica. Se fosse um card Valmonica, ia ser absurdo, né? Mas, no entanto, essa aqui adiciona um card Valmonica. É só você escavar ele aí do deck. Interessante também a armadilha. A negação aí de monstros sempre bom, né? E também muito fácil de usar no deck. Então, esses são os Valmonicas, né? A luz e as trevas aí. E, por incrível que pareça, o monstro do demônio é de luz e a fada de trevas, né? É um deck aí bem interessante. Parece bem forte. Parece que tem muito potencial aí. É um dos decks aí, por enquanto, que tem mais chances de ver jogo competitivo, com certeza, né? Claro que tudo depende dos outros suportes que vierem, né? Que sempre vem mais suportes para essas coleções de deck build. Mas, inicialmente, tem muito potencial. E você, o que você achou aí do deck de Valmonica? Comente aí embaixo se você gostou desse vídeo. Deixa aí seu gostei e compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, vire membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.